Tcharam! Gente, a nossa atividade de hoje no Livro Ong vai falar sobre, ó, tchan, 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 o mundo da imaginação que você tem aí na sua casa. Bom, na página 67, galera, olha só que legal, vai fazer várias perguntas sobre o Livro Ong, tá bom? Tá falando sobre você relembrar partes da história, tá joia? Na próxima página, aqui, ó, na página 68, também, gente, tá perguntando sobre os personagens, sobre o tamanho, o que mudou do início do livro até o final, e você vai observar o livro e vai responder aqui, tá bom? Na caligrafia de hoje tem uma música muito conhecida. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão, não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Gente, você vai completar aqui, tá, essa cantiga, e vai fazer um belo colorido para a sua letra ficar, ó, show, a próxima página, tchan, 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 gente, tá falando de sentimentos, ó, olha as carinhas deles, ó, esse aqui, ó, gente, tá sentindo tristeza, você vai cobrir. Essa aqui, ela tá com raiva, olha aqui, ui, esse aqui, ó, ela tá com dor, ó, tadinha, e essa aqui, ó, está igualzinha, gente, feliz. Vamos lá. Atividade casa do livro ângulo. Ha, ha, nove e dez. Na nove, você vai precisar observar uma árvore aí, para você ver do que ela precisa. Luz, ar, água, solo. Precisa de tudo isso para crescer forte e saudável. E na dez, você vai, ó, tchan, 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 escrever o nome das figuras, como se fosse um ditadinho, tá bom? Beijo! Bons estudos! Tchau! Tchau!